Felicidade Muitos anos de vida Viva Giovana Tira a mãozinha Foda a vela Jojo Foda a vela Jojo Foda a vela Jojo Antes que o negócio pega fogo no bolo Agora se você der uma passadinha Eu agradeço Foda Não pode enbarar Essa aqui vai dar o primeiro pedaço Vão te parabéns Vão te parabéns